Música Policiais militares do 9º Batalhão foram acionados quando passavam em uma rua na região norte da capital onde uma senhora em situação de desespero, aqui o Cabo Menezes do 9º Batalhão, essa senhora em situação de desespero porque uma pessoa que ela deu abrigo acabou subtraindo uma TV de LED, uma TV dessas modernas, roubando mesmo na frente da senhora, foi isso? A senhora acionou a polícia quando ela avistou, foi isso, Cabo? Positivo, na realidade quem acionou a polícia foi a neta da senhora, a neta da senhora que reside na mesma residência, ela acionou as motos do giro que estavam lá nas proximidades e eu copiei no rádio a situação, eu também estava próximo e optei por ir até o local, chegando lá, eles me informaram dessa situação, como foi, e disseram que a suposta vítima se encontrava mais na frente, lá na avenida e queria me repassar mais detalhes, e assim eu me desloquei até lá, ela me falou da situação que tinha sido roubada numa televisão de plasma de 32 polegadas e eu perguntei para ela quem tinha roubado, ela falou que tinha sido um rapaz, um tio, parece, primo dela que tinha dado um abrigo e eu perguntei para que direção ele tinha tomado, ela foi e virou e disse, é aquele que está logo ali, lá no final da avenida, ele está saindo lá, eu acho que ele está procurando um comprador para a televisão, e assim me desloquei até lá, fiz uma abordagem de padrão, busca pessoal, nada, depois indaguei pela televisão, ele me relatou que a televisão tinha deixado num bar, assim assado, foi com pouco tempo a vítima chegou e eu perguntei, eu disse, está aqui, sua televisão foi recuperada, agora resta saber da senhora se a senhora quer fazer os procedimentos, ela afirmou o que faria e eu disse, então nós vamos nos colocar até a central de flagrantes para ser refletido dos procedimentos, vítima, acusado e o produto do roubo. Então está aqui sendo feito o procedimento da central de flagrantes, né, sendo que é uma audácia desse rapaz e também uma falta de consideração para essas pessoas que deram abrigo e ele vai e toma uma atitude dessas, levar um aparelho na frente dessa senhora que ficou chateada, desesperada por estar perdendo um bem tão valioso e por uma pessoa que tentaram ainda ajudar, né? A senhora é até humilde, a senhora é humilde e tem problema de saúde, a hipertensa, problema no coração. A neta dela, quando chegou lá, disse que estava em total desespero, estava já até, sei lá, com o início de, sei lá, um infarto ou coisa assim, porque ela tem problema de coração, mas, graças a Deus, conseguiu contornar a situação lá na casa mesmo e, em seguida, nós conseguimos contornar a situação recuperando o bem e trazendo o conduzido para ser feito os procedimentos. É o cidadão sendo acolhido pela polícia militar, né? É o que nós fazemos, procuramos fazer da melhor forma, agradando quem precisa. E aqueles que não merecem estar transitando nas ruas, vai para a cadeia. E aí E aí Obrigado.